Vamos lá, filha, que você já tá atrasada pra ir pra escola, tá? Não, a mamãe não vai exagerar, você sabe que a mamãe nunca exagera nos penteados, tá? Eu só vou colocar umas presilhinhas bem basiquinhas, tá? Sem exageros, filha, é só pra você ficar lindinha pra ir pra escola. A mamãe gosta de ver você bonitinha, tá, filha? Não é que a mamãe quer colocar muita coisa no seu cabelo, filha. Fica maravilhosa, olha como é que tá linda, tá? Não precisa se preocupar. Quem tá te zoando na escola? Tão zoando você? Não, a mamãe não vai exagerar, você sabe que a mamãe nunca exagera nos penteados, tá? Eu só vou colocar umas presilhinhas bem basiquinhas, tá? Sem exageros, filha, é só pra você ficar lindinha pra ir pra escola. A mamãe gosta de ver você bonitinha, tá? O que tão te zoando é porque elas queriam ter uma mãe igual a mim, sabe? Que faz penteadinha, etc. Nossa, filha, tá muito linda, tá muito arrasa. Você quer tirar tudo? Você não gosta da sua mãe, então? Você vai com penteadinho pela sua mamãe? Vamos lá, filha, que você já tá atrasada pra ir pra escola, tá? Não, a mamãe não vai exagerar, você sabe que a mamãe nunca exagera nos penteados, tá? Eu só vou colocar umas presilhinhas bem basiquinhas, tá? Sem exageros, filha. É só pra você ficar lindinha pra ir pra escola. A mamãe gosta de ver você bonitinha, tá? Filha, não é que a mamãe quer colocar muita coisa no seu cabelo, filha. Fica maravilhosa, olha como é que tá linda, tá? Não precisa se preocupar. Quem que tá te zoando na escola, tão zoando você? Qualquer coisa, se liga pra mamãe, a mamãe vai te buscar. Quer pegar um pouco de esprezo no cabelo? Sim, filha, só um pouquinho. Filha, você é muito chato, você não gosta de fazer nada no seu cabelo. E as crianças que tão te zoando é porque elas queriam ter uma mãe igual a mim, sabe? Que faz penteadinha, etc. Que tão te zoando é porque elas queriam ter uma mãe igual a mim, sabe? Que faz penteadinha, etc. Nossa, filha, tá muito linda, tá muito arrasa. Você quer tirar tudo? Você não gosta da sua mãe, então? Você vai com penteadinho pela sua mamãe? Já tô chegando, Ana Catarina! Ana Catarina... Que nome fe...